Música Alunos interessados em cursar disciplinas durante o período de verão devem ficar atentos ao prazo de matrícula, que se inicia no dia 18 de dezembro. A solicitação poderá ser feita via internet até o dia 28 do mesmo mês. As aulas têm início no dia 5 de janeiro de 2015 e terminam no dia 14 de fevereiro. Eu sou Bárbara Cabral, esse foi mais um Informe UNB e continuem ligados à nossa programação.